Mais uma derrota e o Leão chegou a empatar no jogo de hoje, é, contra o Coritiba, tem um segue na lanterna, sairia da lanterna se vencesse, teve um jogador a mais e aí assim que ficou com esse jogador de vantagem, depois da expulsão do Natan do Coritiba, conseguiu o gol de empate, o gol tomou logo o primeiro gol lá no início do jogo, mais uma derrota e o Coritiba quebra uma sequência de negativas, seis jogos sem vencer, seis jogos sem vencer, sendo quatro derrotas seguidas. Volta a vencer contra o Fortaleza, o lanterna da competição. Hugo do Vale, esteve comigo durante toda a transmissão e vai comentar agora aqui na torcida cá o que ele achou, né, para esse corte que vai para o YouTube, então já aproveita e já deixa o like aqui no vídeo que é muito importante também. Hugo, comenta o jogo para a gente, o que foi esse 2x1 Coritiba para cima do Fortaleza, hein? Alessandro, primeiro a gente viu um Fortaleza totalmente modificado, né, porque sofre com as competições em demasia, né, o Fortaleza como a gente já falou, já ganhou dois títulos, já ganhou duas competições importantes, né, mas precisa de uma sequência dentro das outras competições. O Fortaleza não vem conseguindo assimilar Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não é que a Libertadores atrapalhe o Fortaleza, até porque não tem competição que atrapalhe o time, mas faz com que o Fortaleza entre numa realidade. E que a cada rodada do Brasileiro faz ele crer nisso e principalmente depois dos resultados, como acontecem. Hoje, como você falou, foi diferente. O Fortaleza começou perdendo, né, foi atrás, empatou, ficou com um jogador a mais, estava melhor, mas próximo do segundo gol e acabou acontecendo de novo, né, a situação do controle psicológico, emocional dentro da partida que ele não soube controlar. Mais uma derrota para a equipe do Fortaleza, que como eu falei, veio modificado e perdendo muito da qualidade, como você também falou na transmissão. Tem algumas substituições que têm que ser feitas. Não dá para não deixar de fazer. Fortaleza não pode jogar com o mesmo time durante o ano todo, a temporada toda, com todos os seus jogadores mesmo, dentro do Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim. Só que essas modificações vêm trazendo uma baixa de qualidade para o Fortaleza. Ele não consegue manter a mesma intensidade, não consegue ter a mesma criatividade e alguns jogadores passam a ser essenciais. Tanto que na modificação a gente sentiu logo isso no segundo tempo. Foram três entradas que mudaram o cenário do Fortaleza, principalmente a entrada do Pikachu, que é um dos principais jogadores, e o Lucas Lima, que é o pensador. Foi aí que o Fortaleza realmente entrou no jogo de vez, juntamente com o Hércules. E o Fortaleza mostrou que realmente sabe jogar, tem como jogar, mas não consegue transformar isso dentro do Campeonato Brasileiro, porque nitidamente não tira sempre o próximo jogo da Libertadores. Não é desculpa, é realidade. Fortaleza tem qualidade no seu jogo, mas não tem o controle emocional e vem atrapalhando o Fortaleza. Já estamos na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Fortaleza não consegue sair da lanterna da competição. Em contrapartida, o Curitiba fez, em cima desse Fortaleza, o que ele estava precisando, como você falou. Sequência de jogos ruins e acabou se prevalecendo desse descontrole do Fortaleza e ganhou. Campeonato que fica mais difícil ainda. Não é repetitivo a gente falar, é só a realidade. Não é o que a gente quer, até porque em todas as transmissões a gente procura ajudar para poder trazer um melhor caminho para o Fortaleza. Mas a cada dia vai ficando difícil. Os próprios jogadores, na hora da entrevista, o próprio Voivoda mudou e muda a sua expressão à beira do gramado, porque sabe que a situação é bem complicada. E aí, essa é a pergunta, antes da gente ir para o Raio X, como seguir dentro do Brasileirão? Sabendo que agora você vai encontrar uma pedeira, vai pegar um estúdio antes lá na Argentina, depois de ter empatado na Arena, poderia até ter vencido o jogo. Mas como seguir no Brasileirão? Porque não adianta nada, ou não sei se adianta muita coisa, avançar na Libertadores e ir até onde der na Libertadores. E no Brasileirão a virada do turno ser crucial e aí começar a fazer a matemática, tem que vencer X jogos para permanecer, tem que fazer tantos pontos. E agora, como administrar essa situação, Hugo do Vale? Que volta à tona no Fortaleza, teve uma sequência de bons resultados, resultados interessantes, mas volta até essa posição de último colocado, incômoda na temporada, apesar de todo o início, campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, classificado nas oitavas a Libertadores. E aí, e no Brasileirão, o que fazer agora, como você falou, dá para sentir já o clima de apatia nos jogadores, no treinador, mas como administrar isso para virar a chave e começar a se impor, assim como o Fortaleza fez ano passado, fez até o início desta temporada, hein? Alessandro, é assim, a gente está para trazer até para uma outra realidade. No âmbito profissional, não tem como você não deixar de vislumbrar uma oportunidade. Vamos lá, você é vendedor, mas a sua empresa está tendo uma vaga para a Supervisor. Então, você vai trabalhar como vendedor, mas pensando naquela vaga para a Supervisor. Você não fica, porra, aquela vaga tem que ser minha, é o dobro do meu salário, cara, ali é uma oportunidade, eu vou ser um espelho, dessa empresa eu posso ir para outra, enfim, é o que está acontecendo com o Fortaleza dentro das duas competições. Ele está no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro é gigante. A gente aqui passou quanto tempo querendo chegar na Série A, mas aí chega a Libertadores da América, e a cada jogo da Libertadores da América é uma realidade diferente para o Fortaleza. Fortaleza que jogou com o Colo a Colo, Fortaleza que jogou com o River Plate, Fortaleza que está jogando com estudiantes, e a realidade é que o Fortaleza é pau a pau com essas equipes. Não dá para você dizer assim, não, eu não vou mais pensar em Libertadores, não, não dá para você parar e pensar nisso. O último jogo do Fortaleza, como você falou, mais uma vez deixou de ganhar. Só que, por responsabilidade e profissionalismo, voivoda, jogadores, presidência, diretoria, conselho, tem que ir em torcida, tem que encontrar um equilíbrio. O que falta para o profissional é ter o equilíbrio, porque senão ele não vai ser competente, nem vai estar apto para poder pegar a supervisão, ele não vai estar apto para poder chegar ao final do Libertadores, porque tudo isso vai cair por terra. A Libertadores talvez acabe para o Fortaleza no próximo jogo, ninguém sabe. Foi assim na fase de grupos, todo mundo já falando que o Fortaleza ia jogar Sul-Americana, talvez nem Sul-Americana, e ficou nisso, e abala psicologicamente. Isso, quem está falando, sou eu, é você, é o torcedor, mas o voivoda, os seus jogadores, eles não podem entrar dentro do campo com esse nervosismo, porque a gente está vendo o que está acontecendo. Fortaleza joga um jogo do Campeonato Brasileiro pensando no próximo jogo da Libertadores. Esse é o erro, esse é o erro. Eu não estou dizendo que não deixe de pensar, tem que pensar, mas o que você não pode se deixar é vislumbrar por uma situação e aí você passar a ser incompetente, porque você não pode viver só daquilo. Então eu acho que é o controle, eu acho que tem que haver aí uma parada, tem que ter uma conversa, se tiver que trazer psicólogos, se tiver que trazer qualquer coisa, tem que trazer. Fortaleza chegou no seu momento mesmo, alerta máximo, na minha opinião. Vamos agora aqui para o nosso Raio-X, aqui na Torcida K. Vamos lá, cadê a vinheta? Vamos nessa. Os melhores e os piores do jogo. Raio-X da Torcida K. O melhor desse 2x1, o Coritiba para cima do Fortaleza, o melhor do jogo, na sua opinião, Hugo Duvaldo? Disparadamente, Juninho Capixaba. Juninho Capixaba, o melhor do jogo. Deixa eu colocar aqui Capixaba, anotei aqui, o melhor do jogo. E o pior do jogo para você? Quem comprometeu? Quem não rendeu o que você esperaria que rendia? Quem foi o pior do jogo? Infelizmente, eu vou dar esse título aí para o Tite. É o jogador que realmente sofreu com o gol, sofreu o jogo todo. Apesar do segundo gol não ter partido do Tite, mas fez parte do conjunto da defesa mais uma vez. Então, infelizmente, tem que dar para o Tite. Mudanças. Treinador por treinador, quem foi que mexeu melhor na sua equipe? O Gustavo Mourinho ou o Juan Pablo Voivoda? Acho que o Voivoda deu um recado para todo mundo que a gente já sabe. Ele conhece muito esse elenco do Fortaleza. E aquilo que a gente também já sabe. Ele sabe como mexer, mas às vezes a peça que ele tem não é a peça fundamental para substituir alguém. Então, aí fica a pergunta. É o Voivoda que não está sabendo escolher os seus substitutos ou o Fortaleza que não está tendo condição de trazer substitutos à altura para o Voivoda manter o seu nível técnico? A famosa peça de reposição, né? Que a gente até comentou aqui na transmissão. Então, eu vou colocar aqui o asterisco no Voivoda no jogo de hoje. Tem algum jogador do Coritiba que poderia se encaixar no Fortaleza? Que o Marcelo Paes poderia olhar? Opa, dá para trazer aqui. Aproveitar que a janela está aberta, né? As contratações acontecendo para o restante dessa temporada. Algum jogador que você pode olhar assim no coxa aqui talvez ajudaria o Fortaleza a sair dessa situação? Ah, cara, vejo vários. Vários jogadores. Vamos lá. Vamos lá. Aqui os dois volantes, o Val e o Willian Farias. Dois jogadores que se encaixaria perfeito. O Willian Farias, inclusive, né? Sendo um substituto para o Felipe, que hoje o Fortaleza não tem. Fortaleza tem. Zé Welleson tem. Ronald tem. Hércules. Mas são jogadores com características muito mais de força, né? Do que de saída de jogo. Hoje o Fortaleza só tem o Felipe. Então, o Willian Farias seria esse jogador. Já o Val, ele faz essas duas funções. Verdade. Outro jogador também que acho que encaixaria nesse Fortaleza foi o Val e o Val, o jogador que saiu, né? O jogador agudo pelo lado direito. O jogador que tem as características, por exemplo, que hoje tem lampejos de jogar bem ou não, que é o Romarinho. Hoje tem só o Moisés. O jogador mais ativo, mais agudo. O jogador que leva para cima. Faz um contra um. Acho que o Val e o Val seria um bom jogador. Então, é isso. Jogadores que encaixariam o Farias, o Val, o Varley. Três jogadores que poderiam ajudar o Fortaleza que hoje atuaram de forma interessante na partida que chamou a atenção do nosso querido Hugo do Vale. É isso. Você deixa o seu like, compartilha esse vídeo para mais um amigo. O corte deste pós-jogo aqui. Fica salvo e disponível para você ver, rever quantas vezes quiser. E aproveita para se inscrever no canal. Antes, sempre agradecendo os 19 mil inscritos. Vamos para mais, vamos chegar nos 20, 25, 30 e devagarinho. A gente vai chegando lá. Abraço e tamo junto, galera. É nóis.